Bom, estamos aqui nessa grande homenagem ao nosso pequeno grande azulão Que é um prazer para cheiro de sanfona ter perdido essa homenagem E vamos puxar um sonzinho aqui para relevar a nossa infância, a nossa juventude Com a música Caruaru Caruaru Eu estou sem faro Caruaru, vamos passar, vamos embora Puxa o fóreo, então Caruaru Caruaru O meu fóreo é muito importante Aquele que me dá me chamar O meu fóreo é muito destino Caruaru O meu fóreo é muito divertido Caruaru 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 Caru Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.